Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos finalizar aqui o nosso Tetris pro MSX, Tetris feito aqui no Basic, vamos testar para ver como a gente deixou, ok, está aqui gerando peças, a próxima peça, nosso painel, girando as peças, elas se encaixando, fixando ali na nossa grid, belezinha, as peças encaixando, quando faz a troca dá uma certa lentidão, a gente vai tentar otimizar isso, ok, marquem aí o tempo que demora, porque a melhoria vai ser bem pouca, então vamos continuar aqui, a sequência do nosso programa, primeiro a gente chama o controle, depois girar peça, depois descer peça, a gente puxa ela para baixo, daí vem o criar forma, forma, esse é o mais importante, onde a peça vai ser verificada, se pode nascer ou não, então vamos para lá, estamos aqui no criar forma, ele faz a conferência para saber se a peça pode se mover, beleza, se sim ele vai gerar dois valores aleatórios para a gente poder criar nossas peças, tanto a próxima quanto a que a gente controla, se já está cheio, ele finaliza com game over, se não, ele coloca a peça ali para a gente, ok, as três partes delas aí, depois a gente vai chamar a função apagar linha e aqui que a gente vai fazer uma alteração, vamos lá, apagar linha 840, aqui tem os valores, esses dois laços aqui fazem a função principal aí, apagar linha e ele vai fazer uma contagem de número de linhas com número de colunas, ou seja, vai ser 10 vezes 20, são 200 passos para o basic, isso aqui vai ficar bem pesado, então a gente vai fazer uma alteração aqui, porque essa função vai estar sendo chamada no momento em que as peças encostarem, colidiram, então eu vou fazer o seguinte, eu vou piorar ela um pouco para depois melhorar, eu vou criar um outro laço fora aqui, dois aliás, e vai contar pelo número de blocos das nossas peças, que são quatro, pelo número de linhas, porque agora eu quero verificar se uma linha está completa antes de entrar no laço que verifica tudo, né, ele vai verificar 200 passos ali, então a gente vai tentar evitar ele, então vai ser o seguinte, se a posição do mapa, a posição da nossa peça, a altura dela, a altura de todos os bloquinhos dela são quatro, eu vou fazer uma varredura, que são 10, de 0 a 9, se eu encontrar um bloquinho, eu vou estar adicionando, então aqui é só deixar a mapa, não precisa por um, bom, para isso eu vou criar uma outra variável, a gente pode fazer assim no basic, né, posso criar em qualquer lugar, é estranho, mas é assim, p2 começando com 0, toda vez que eu for testar um bloco, eu zero o p2 novamente, e aqui eu simplesmente adiciono 1, toda vez que eu encontrar um bloco ali, então ele vai contar até chegar ao número 10, se chegar ao número 10 é porque a linha está completa, finalizo aqui o j, e aqui embaixo, antes de finalizar o next, eu vou perguntar se o p2 chegou a 10, se eu tenho uma linha completa, se isso aconteceu, p1 passa a ser verdadeiro, aí eu vou ter que fazer a leitura das 200 passos ali, ok, se isso aconteceu, também saio do laço dos dois laços, aliás, já vou direto para lá, belezinha, e 860, 4 vezes 9, 36, e é melhor fazer 36 passos do que fazer 200, ok, a gente ganha um processo aí, eu não preciso mais desse else, porque o p já é 1, uma instrução a menos, finalizo aqui o next i, e já posso sair da função, porque eu não encontrei uma linha completa, belezinha, dessa forma a gente economiza bastante processo aí, esses 200 passos aqui vão ser pulados, bom, aqui embaixo eu tenho uma outra instrução que eu não preciso, se caso o p for verdadeiro, ele vai para 950, se caso ele for falso, ele vai para o return, mas ele já está saindo lá em cima, então eu não preciso do return, e se ele chegou aqui é porque ele é 1, então eu não preciso dessa linha, ok, é uma instrução a menos aí para a gente, vamos testar agora, para ver se melhorou um pouco, belezinha, vou mostrar um pouquinho para o pessoal ver como é que está a velocidade, bem pronto. joia, quando ele para, olha, ele vai trocar de cor, demora um pouquinho né, então vamos testar agora, eu vou pular ainda já vou direto programa, Dá para ver que melhorou um pouquinho Pouca coisa O mais importante Na hora que ele encosta A velocidade é bem mais rápida Quer ver? Joia É isso aí Dá para otimizar mais ainda Mas Acredito que já dá para a gente jogar Belezinha Obrigado 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 Joia, joia Completou a tela toda Bom, agora a gente vai fazer Um plano de fundo Um cenáriozinho para a gente poder Deixar o jogo mais bonitinho Vamos finalizar aqui com Um gossub para 1150 Desenhar cenário Então vamos lá 1150 Desenhar cenário Aqui eu vou fazer dois laços fora A gente vai desenhar por primitiva Tudo que é mais de pesado Que tem no MSX Só que não tem importância Porque isso vai ser executado Antes de começar o jogo Depois não venho mais aqui 23 por 31 Eu vou pegar as posições XY Das peças E aqui eu vou fazer uma leitura De um mapa Se caso eu encontrar um Se o X for verdadeiro Eu vou colocar um bloquinho Naquela posição A gente vai chamar a peça 2 Vamos criar ainda E vamos colocar um bloquinho Diferente ali Finaliza o J Finaliza o I E finaliza o desenhar cenário com o return Ok Beleza A gente tem que ler o mapa Então eu vou colocar o mapa aqui Já vou colar direto Para a gente ganhar tempo Beleza Tudo isso aqui O nosso mapa O mapa do cenário O pessoal configura aí Do jeito que achar mais legal Faz o desenho que quiser Belezinha Estou utilizando o Sprites para isso 24 por 32 Bom Agora a gente vai criar o nosso bloquinho A nossa forma Número 2 Vai ser super simples Vão ser duas linhas Dois boxes Do tamanho de um Sprite O primeiro na cor preta Um bloco preenchido O segundo é praticamente a mesma coisa Ele vai um pouquinho para baixo E vai ser em uma cor diferente O pessoal pode desenhar o que achar mais legal Aqui é só um exemplo Aqui vai ser na cor vermelha Ok Finaliza com o Return E está pronto aí O nosso Tetris Aqui é a peça fixa 1 Aqui é a peça fixa 2 Vamos testar para a gente finalizar Joia, joia Seu desenho que eu fiz Bacana É isso aí Joia, nosso Tetris está pronto Injogável agora Bom Eu vou ficar jogando aqui Espero que o pessoal tenha gostado Espero que o pessoal tenha entendido Eu vou deixar O código na descrição Para o pessoal baixar E fazer suas melhorias aí Ok Até a próxima aí galera Valeu E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL